O treino de força Esse treino eu acho que é a primeira vez Com certeza e vamos lá Acho que vai ficar bacana 300 skit de Lake Bress É uma preparação bacana Tô aqui, tô foda . . . Boa! Boa! . . Quinta-feira é o décimo treino dele essa semana. Já vai fazer mais três treinos. Vai fazer essa semana treze treinos. Treze sessões de treinos. Não mole não. Não mole não. Pronto pra guerra? Pronto pra guerra. Pronto pra guerra.